Não pense que eu vou levar toda essa dor comigo Metade dela eu deixo contigo, eu não errei sozinha ao te querer Então leva nessa solidão dobrada em minha mala Nas últimas noites que eu dormi na sala Sem os seus beijos pra me adormecer Cadê? Cadê? Cadê aquele amor? Cadê? Cadê? Cadê o nosso amor? Eu já tô na porta da rua E você trancada em seu quarto Namorando os nossos beijos num porta-retrato Eu vou morar no outro endereço Bem longe da felicidade Não vou pra nenhum hotel Vou rachar o aluguel com a minha saudade Não pense que eu vou levar toda essa dor comigo Metade dela eu deixo contigo, eu não errei sozinha ao te querer Não levanta essa solidão dobrada em minha mala Nas últimas noites que eu dormi na sala Sem os seus beijos pra me adormecer Cadê? 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 Cadê o nosso amor? Eu já tô na porta da rua E você trancada em seu quarto Namorando os nossos beijos num porta-retrato Eu vou morar no outro endereço Nem longe da felicidade Não vou pra nenhum hotel Vou rachar o aluguel com a minha saudade Cadê? 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 Cadê o nosso amor? Cadê? Cadê o nosso amor?